Quem crê diga graças a Deus, vamos aplaudir mais uma vez bem forte o nosso Pai que Ele merece Bem forte que Ele merece, declare com alegria Acelera e pisa, acelera e pisa, acelera e pisa, agora não pode parar Acelera e pisa, acelera e pisa, acelera e pisa, agora não pode parar Jora suas mãos aí em cima, com alegria Aleluia O que você tá fazendo, tá perdendo seu tempo, não deixe essa situação te dominar Sai dessa vida agora, vem logo e não demora, Jesus tá te chamando agora é a hora Vem com a gente, vem correndo, vem do clima pra dizer que o homem sem Jesus não consegue viver Vem com a gente, vem correndo, vem do clima pra dizer que o homem sem Jesus não consegue viver A nova direção chegou pra proclamar, o tempo não espera, temos que acelerar Jesus que vai na frente e a gente vai atrás, e a gente vai seguindo levando amor e paz Acelera e pisa, acelera e pisa, acelera e pisa, agora não pode parar Acelera e pisa, acelera e pisa, acelera e pisa, agora não pode parar Lá em cima, Senhor Quem está feliz, fica a glória a Deus O nosso Deus é bom demais, vamos lá O que você tá fazendo, quero ouvir O que você tá fazendo, tá perdendo seu tempo, não deixe essa situação te dominar Sai dessa vida agora, vem logo e não demora, Jesus tá te chamando agora é a hora Vem com a gente, vem correndo, vem do clima pra dizer que o homem sem Jesus não consegue viver Vem com a gente, vem correndo, vem do clima pra dizer que o homem sem Jesus não consegue viver A nova geração chegou pra proclamar, o tempo não espera, temos que acelerar Jesus que vai na frente e a gente vai atrás, e a gente vai seguindo levando amor e paz Acelera e pisa, acelera e pisa, acelera e pisa, agora não pode parar Acelera e pisa, acelera e pisa, acelera e pisa, agora não pode parar Acelera e pisa, acelera e pisa, acelera e pisa, agora não pode parar Acelera e pisa, acelera e pisa, acelera e pisa, agora não pode parar Acelera e pisa O povo de Deus ele nunca para, ele só avança Acelera e pisa, acelera e pisa Agora não pode parar Acelera e pisa, acelera e pisa Agora não pode parar Esse é o povo mais feliz do mundo Que é grande, liga a doar é Deus Vamos aplaudir a Jesus Bem forte que ele merece Aleluia